Opa, fala tudo tranquilo Roma, fui do Unit Monster Hunter, tô com uma armadurazinha nova aqui, nova naquelas né, ela é bem parecida com a armadura do Cutco, pelo menos o visual né, e eu iria fazer o, eu tinha falado que ia fazer, o Mono, o Monoblues né, só que eu não vou fazer o Monoblues não, olha só o que que essa armadura tem aqui ó, eu tava olhando né, pra poder ver a armadura pra fazer, e ela tem aquele parado ali ó, Ear Protects, e tem o Expert ali que dá o, crítico né, Ear Plug, e esse Reckless Amandon é crítico, E olha que coisa maravilhosa velho, tampão, ela tem o tampão, então vou fazer esse diabo, só que esse, esse Ear Plug ele é fraco, ele não funciona muito bem, com, ele não funciona com todos os monstros, ainda não, então eu preciso matar ele aí do Garuga, então eu vou entrar lá, resolvi gravar ele, É, vamos matar ele então, que eu preciso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu já, eu tô com tudo aqui, ah, vou comer, vou arrangar, já esqueci, cara, uma lindeza só, tampão né velho, cara, eita que poroca, Ser burro mesmo velho, ela pegou a caixa, ó a cancela esse desgraça, vamos comer, e esse negócio da comida aqui, cara, eu cansei de ficar botando as paradas random ali, E fui na cola mesmo, no, no pai dos burros lá, no Wiki, é, aí, 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 então o Jacquin tá rindo, aí, o Jacquin tá rindo, E, eu tô ligado, aqui, eu já decorei, é carne, carne, e, carne, o que meu Deus, agora eu já esqueci, Carne e legume, Carne e legume, A leguma vira e ataca, aumenta um tiquinho do ataque ali, tem uma outra também, que, deixa eu ver como é que ficou aqui, Seis cento e oitenta e seis, é porque eu também tô usando aqui, A bone katana, eu não tenho uma katana pra matar o garuga assim, de elemental né, Eu fiz um gato aqui, com a vombra, e depois vou mostrar essa aqui, vamos matar ele primeiro, Fiz um gato, eu fiz um gato, Aí, e agora eu também botei o gato aí, no, 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 no vídeo passado, nem pediu, Cadê o gato, se ainda não comprou o gato, não tinha comprado, ele tava lá na, Tava de bola, aí eu pegava ele, Agora, eu trouxe ele aqui, Isso aqui já tá bom né, feitebol e tal, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu tenho que quebrar a cara dele, Vou ter que pegar a quest aqui, Aí, vamos lá, Aí, 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 eu tenho que quebrar os córneos dele, pra poder pegar a orelha, Bom, pelo menos eu acredito que se eu bater na cara dele, eu vou pegar, vai vir a orelha dele né, pelo menos, tem sentido isso, Vou comer o bagulho aqui, não acumula né, é uma pena, eu testei aqui, é, a Demon Drug, quando eu faço a comida lá, não, ela não aumenta, não acumula, é por isso que eu só trouxe aqui a, de armadura, Aí, ficou 201 de defesa ali, e as minhas resistências, elas não tem nenhuma negativa ali ó, e minha Fire Resistance tá 10 ali, tá razoável né, beleza, é, vamos lá atrás dele cara, de vez em quando ele aparece no 2 ali, ele fica voando, que nem um maluco, eu vou correr aqui, vamos ver se eu pego ele, Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, esse tampão já funciona contra ele, é uma coisa muito, muito linda cara, de se ver, deixa eu jogar esse diabo aqui, é, agora sim, eu vou no Rabicó também, mas inicialmente eu preciso de quebrar a cara dele mesmo, mas dá pra fazer os dois, mas tem que acertar, senão não, Ah, ele dá uma paradinha, é bom pra bater, ó, Olha lá, olha, funcionou já, ele foi, gritou, se ferrou, velho, caraca, não pegou a cauda, velho, agora vai pegar, não pegou, velho, ótimo, Ótimo, gosto quando ele faz isso, que aí eu venho aqui, na cara, na cara, na cara, só os críticos, só os críticos, só os críticos, esse tanto de velocidade, drome aí, velocidade, ó meu pai, vacila não, vacila não, vacila não, Aí, na cara, vai na cara, ó, já quebrou os dentes dele ali, ó, já quebrou, deu o enragem, deu o enragem, agora não pode vacilar de jeito nenhum, Olha, que malditos, ai, tô no canto, tô no canto, sai do canto, sai do canto, ai, fodeu, velho, Caralho, olha aí, o Velocidrome aí me salvou, velho, o bicho ia vir quente ali em mim, velho, Ah, eu vacilei, Nó, cagada, velho, passou a bola, passou na minha orelha ali, velho, Véi, ô bicho chato do caralho, velho, vou matar ele, velho, Ele vai correr, ó, Ai, 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 vou tomar uma mega, porque o negócio tá feio, Velho, vou matar esses bichos, porque, ó, olha o tanto de bicho, velho, vou comer uma mega aqui, já era, tomei, ai, dai, fica aí, seu trouxa, É, vai, 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 vou tomar outra mega pote ali, porque, tem que tirar, tem que tirar esses bichos, porque senão, ó, quebrou, 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 quebrou uma parte ali dele, agora eu vou no rabo então, acho que, acho que já deu a orelha já, Ah, mas eu não resisto, velho Ah, agora não rabo, não rabico Ah, o rabico é chato pra caralho Ih, gritou, mas aqui tem tampão Uma hora, uma hora sai essa diabo Gritou de novo, não adiantou porque aqui tem tampão Ah, eu vou fazer isso aqui, viu O bom da katana carregada é que Ela passa ali, né, não dá deflexão de ataque Vamos bater aqui pra ver Ih, tem esse rabico que não vai sair não Aí, aí, aí cortou, cortou, saiu, saiu Beleza Agora eu vou só na cara, eu vou na cara Tem a asa também, né Tem a asa também, se eu não me engano tem a asa Vou bater então Sai daqui Ah, não tem rabico Tem só um cotoco ali, tem que tomar cuidado Que o cotoco ainda pega, né É meio roubado esse negócio Ah, é afiação, é afiação, é afiação Tem que afiar a arma Vou esperar ele fazer um golpe nesse naipe aí Aí já dá, já dá Ai, que maldito, velho, interrompeu Aí, agora vai Afiou o facão Ah, pegou ali onde nem afiado o bagulho funcionou Aí, eis o golpe que eu falei Ai, caralho No vídeo passado que é tipo o da Rattin A Rattin faz isso aí Faz isso aí Eu não sei aqui, não fui do Inus Porque eu ainda não briguei com a Rattin Não apareceu o Rattin aqui pra brigar Ih, deu um enrede, deu um enrede Vixe, ó, ele tá sem dente Escapei Aqui, realmente, velho Caralho, passando um carro de som aqui, velho Maldito É, quando ele dá enrede Caralho, tem que sair da frente mesmo, ó Ele não é um monte de físico, mas, vai, se Se tu vacilar, subestimar ele Sai, sai da frente, sai da frente Vou tomar o primeiro socorro Ai Quase completou a vida, tá ótimo Vai embora? Aí, foi embora Vou pegar aqui, então O rabo dele Vamos lá, ele tá bem ali Ele tá no 3 ali Pelo menos, né, é o que tá mostrando Vou jogar outro paintball Só de precaução Cadê ele Já vou, eu já achei que chegando Eita, parou, parou pra pensar ali Pra fazer alguma parada ali Tomou Ai, cara, acabou já a fiação, mano É que essa arma, ela não tem muito mesmo Deu um crítico ali, ficou nervoso Olha esse gato safado, jogou uma bomba até o inimigo Ah, é, vai Eita, bicho é safado Ele, tipo, fica de boa Não, não, tô de boa Aí, se você chegar perto dele, ele dá apetite Sai correndo Olha os críticos, olha os críticos Ai, caralho Escapei, vai Podia ter trago alguma coisa pra capturar ele Ó, ó Ele vai essa sacanagem Ele não pode chegar perto Eu tenho o primeiro só causa ainda Tem um aqui, ó Toma na lata Aí, errei Vou aproveitar, vou aproveitar Sai daqui, bicho Ó, grito, grito Aqui tem tampão, rapaz Aqui tem tampão, mas não tem afiação Aí, não adianta bundega nenhuma Vai, afia, afia, afia Já vai dar tempo? Vou botar até na poção mega aqui Ai, não, não deu Deu tempo, deu tempo Mas eu tomei um coco Vou ver o casco de lese Ai Que cagada Que cagada Errei, rude O bicho me perdoou Ai, tá, ficou nervoso Ah, eu pensei que ia carregar tudo Agora vai E aí, se você sabe Com a escrota aí Vai tirar onda com o bicho Aí, olha o que acontece Aí, tá vendo Não pode falar mais do rabo com a dele Que ele ficou nervoso Ih, mas aí eu vou mudar de área Nossa, o gato O e-book O e-book Ai Tonto não, né Tonto não Aí, aí dá tempo Ele vai dar uma relaxada ali Gritou, mano, adianta Mesmo assim Olha o dano Sem a ponta do rabo Que dano mais mentiroso do caralho Olha lá Safadão Ele finge, né Ele faz o... Não, tô de boa Mas ele tá de boa Agora Não podia ter dado outro Aí, pegou Pegou no queixo ali Tomou um crito na venta aqui Vou nervoso Eu acho que ele já tá morrendo Não tá Ele tá com o treco baixo ali Se bem que eu DCP as orelhas dele Aí não dá pra ver direito Isso, vou ficar perto, mas Dá um golpe e sai Aí Tá morrendo Tá morrendo Morreu Ótimo, ótimo Tem que vir as orelhas dele Eu preciso de duas orelhas Ele deve vir na recompensa, né Vai Shell E aí Deu até pra pegar umas ervinhas ali Que não vai servir pra muita coisa Mas Eu peguei Peguei o cogumelo ali especial Ganhar 50 pontos De um poképoint Orelha, hein Preciso de orelha Uma, só uma Vai até com o matalho de novo Então Só pegou o e-book Só pegou o bosta Garuga então foi trevas Já foi trevas Um monte de vezes Eu já matei um monte de vezes Então tá ali, ó O que eu quero Ainda tem o tal do Sharpness ali Né Que Vamos colocar aqui, ó Eu fiz o gato Porque a luva do Garuga Aqui, ela é semi-impossível Não, ela é semi-impossível, não Ela só precisa de um item Que eu não sei Quando é que eu vou ter É Quando é que eu vou ter acesso Tá aqui, ó Precisa do Oso de monstro mais Deve ser o rank 5 Só a coisa Enfim Só tava faltando um desse osso aí Daria pra fazer Porque ela tem aqui, ó A proteção nível 2 Lá, o tampão, né O Sharpness ali 3, ó Aí fecha 10 Aí, ó Dá esse Sharp Sword aí Pelo que eu vi lá no Wiki Isso aí diminui a velocidade De perda da afiação Dura mais a afiação Tá bem útil, né Aí, olha só que coisa maravilhosa Que ia ficar nesse negócio aqui Reduz a perda de afiação A afinidade, né Crítico E o tampão Loucura, né Só que, cara Eu não vou conseguir fazer a luva Então eu só fiz as outras partes E coloquei a luva Do Do cústico De Olha lá Tá vendo Que a lua Essa luva Ela tem o 2xpert ali E fecha Fecha-se naquela Porque é o seguinte Fica como Fica ali, ó É Dois na luva Aí eu coloquei duas joias Pra fechar Uma no capacete E uma no Na armadura Porque aqui é meio ruim Saber onde eu coloquei a joia, né Vamos ver aqui Vamos lá mesmo, ó É no capacete que eu coloquei a joia Isso, ó Uma no capacete Uma na armadura E só Isso E eu já coloquei duas ali, ó De 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 tampão Por isso que tá 12 Eu fiz duas Por isso que tá 12, né Olha lá O 12 Se eu tivesse como fazer a lua Ficaria já 14 Porque a lua vai dar 2 Aí com 15 Eu fico imune aos gritos tudo Loucura, velho Loucura Então Eu vou perder um tempinho aqui Pra fazer As joias aqui Cadê? Ó Precisa Daquele Trae Aquela cabeça De Ronertal Ali E Orelha De Ah, eu já tenho As duas orelhas Eu preciso de duas joias, né Não, eu preciso de três joias Três joias Aí eu preciso de mais uma orelha Só matar ele mais uma vez E aquela joia ali Eu sei onde é que pega Tranquilo lá no vulcão O problema é essa cabeça aí De Chifrotauro aí Que Pé, esse bagulho É cabuloso Tem que pegar mais Mais três dela Aí tem que ficar jogando Bombo de veneno neles É uma desgrita É É meio raro Bom Aí Tipo Eu acredito que Com esses itens Eu vou ficar muito bom É Afiação Descendo mais devagar Crítico E tampão Ó Já acabou, né Já acabou Acredito eu Acredito eu Vai estar aí Ele for o garuga Aí, ó É Tá ali Cadê meu Ali o status Ali, ó Né A arma É a É essa daqui Bone Katana Dragon É simples, né É simples Eu vou usar Eu fiz a elétrica Eu vou usar Eu vou lhe mostrar aqui Tá aqui, ó Eu fiz a elétrica Iger Clever Thunder A ela aí Bala demais, bode mais Pô, então é isso Deixe aí o seu comentário Troquei a armadura Aí finalmente Eu vou até dar o progredo Nessa armadura Eu acho que essas três habilidades Pô, ó Vai ficar Vai ficar legal Vai ficar legal Vai resolver muito problema Porque acredito que No próximo ranking Os monge já vão dar grito Na orelha Já dá, né O monobloss Grita, tá aí O tempo que ele tá gritando Eu tenho que você tá batendo nele Você escapa E Muito provavelmente O Tigre Xa E ele também Deve estar uns rugidos cabuloso Dá sim Porque no começo do jogo Você encontra com ele, né Eu lembro que eu fiz em live stream até E E ele gritou Eu vou matar o tampão Então Beleza Então Até a próxima Então Falou Um abração Tchau 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 Tchau